Oi, Alexia, tudo bom? Tudo, Poster, e com você? Você já está rindo de mim. Sacanagem. Eu estou muito feliz que a gente está terminando a temporada, então é um sentimento de dever cumprido. E no final da temporada eu posso rir um pouco mais de você do que o normal. Sim, mas editando todos os episódios, eu percebi que a gente ia muito. Sim, a gente se diverte, o que é ótimo. Sim, mas eu acho que parece que criando um podcast é tipo, ah, a gente somente está conversando e rindo, se divertindo. Mas Season 2 demorou para grama, porque é muito trabalho. É muito trabalho, só para explicar um pouco para as pessoas como é que a gente funciona, a gente grava, a gente tenta gravar muitos por dia, né? O Foster edita, eu faço as transcrições a maior quantidade que eu puder, senão a gente tem que chamar uma outra pessoa para fazer e gastar dinheiro com isso. E depois a gente passa para as worksheets, né? Para deixar bonitinho, coloca no site e faz a venda. Ou seja, é muita coisa para duas pessoas fazerem, sendo que a gente não tem só o Caraca Connection, tem bilhões de outras coisas também. É, e realmente é muito mais do que isso. Tipo, pensando quais são as melhores frases para colocar e corrigindo. Os melhores assuntos. É difícil, mas a gente não está aqui para reclamar, a gente está aqui para falar sobre o Uruguai. A gente não está reclamando, a gente está contando um pouco para as pessoas como é que a gente trabalha. Porque eu acho interessante eles saberem pelo que que, por exemplo, se uma pessoa resolver comprar as worksheets, eles vão entender exatamente o que que eles estão pagando, não é simplesmente o texto. É todo o nosso trabalho. Então, acho que vale a pena também eles entenderem. Sim, mas na verdade eu podia... Caraca, vou espirrar de novo. Tá espirro! Tá espirro! Já saiu! Já saiu, amor. Calma. Toda vez que você fala isso, a pessoa perde a vontade de espirrar. Bom, eu poderia gravar uma temporada inteira de podcast sobre o processo de criar um podcast, mas é outro episódio, é outra temporada. Então, agora, Uruguai, amor, me fala, como que foi a sua experiência lá? Muito bem! A minha experiência foi maravilhosa. Foi um dos melhores lugares que a gente já foi na vida, eu imagino. E olha que eu e Foster, a gente começou a viajar juntos há menos de três anos atrás, né? E normalmente para os mesmos lugares, que é Brasil e Estados Unidos. E aí foi a nossa primeira viagem internacional, quando a gente foi para o Chile, Argentina e Uruguai. E Uruguai foi simplesmente incrível e não estava nos nossos planos. Sim, sim. Realmente foi... A gente estava em Buenos Aires, que a gente já gravou um episódio sobre a cidade. E eu percebi que, caraca, Monte Bedeu fica uma hora de barco. Sim! Não, e outra coisa, uma hora de barco indo para a Colônia de Sacramento. Porque se fosse direto, ia ser uma hora e meia só de barco e não precisaria pegar o ônibus depois. Então, amor, você quer contar a história sobre o barco, como que é e o negócio dos passaportes? Sim, vamos lá. A gente estava em Buenos Aires, né? E a gente tinha que ir para Puerto Madero, que é onde tem o terminal da Buquebus, que é o barco que leva a gente, né? Que não é um barco, é... Qual o nome daquilo? É um cruzeiro. É, não é um cruzeiro. Eu vou lembrar depois. É um ferry. Ferry boat, exatamente. É um ferry boat. E a gente chega nesse terminal, faz o check-in, só que, obviamente, a gente vai mudar de país, então a gente tem que fazer a imigração, né? Então a gente sobe, aí tem a parte da imigração e da aduana, que é onde eles veem as nossas malas e etc. A gente sai da Argentina, aí a pessoa da Argentina dá o carimbo, tudo certo. Aí a pessoa vira para mim e fala, agora você pode ir ali para o Uruguai. Aí eu não entendi por que, assim, está no território argentino ainda. Aí eu fico olhando, ela falou, ali atrás, só que em espanhol. Ali atrás, ali atrás. Aí eu virei de costas e não vi nada. É, é só dar uma volta. Porque realmente não tinha nada. Aí ela falou, logo atrás de vocês está escrito Uruguai. Aí eu olhei literalmente para trás de mim, tinha uma mulher com um papel impresso escrito Uruguai. E ela que faz a imigração para a entrada do Uruguai logo ali, naquele lugar. Aí ela olhou para mim e perguntou quantos dias eu ia ficar, tudo certo, onde é que eu ia ficar, tudo certo. Me deu o 90 dias do Mercosul, né? Que é normal. E aí a gente foi para o barco. O Poster não estava se sentindo bem naquele dia, estava meio enjoado, né? Sim. Sim. Eu não lembro se foi que eu bebi demais, somente, sei lá. Aí o barco, na verdade, você nem sente que está em cima d'água. É muito, muito tranquilo. Você demora uma hora para atravessar para a Colônia de Sacramento. Aí quando chega em Colônia, é aquele tipo de ferry que tem até carro para colocar dentro. Então tem muitos argentinos que saem de carro direto de Buenos Aires e ficam passeando por Uruguai. Sim. E voltam no final do dia. E a gente pega um ônibus super confortável que te deixa na rodoviária do Uruguai. E é de Montevidéu, desculpa. E é isso. É mais ou menos isso. Sim. Super fácil. Então recomendo se você está planejando, sei lá, uma viagem na América do Sul. Se você vai visitar Buenos Aires, Montevidéu é super fácil para chegar lá e super, super vale a pena. Mas me fala, Alexia, um pouco sobre a cidade. A gente ama Montevidéu. Por quê? Bom, para ser bem sincera, a gente não conheceu Montevidéu inteiro, né? A gente ficou só numa parte chamada Ciudad Vieja, que é a cidade velha, que é a cidade mais antiga de Montevidéu. Quer dizer, a parte mais antiga de Montevidéu. Sim, sim. E a gente deu muita sorte, porque a gente ficou na rua principal, né? Que é a rua Sarandí, dessa parte. Que é, Sarandí. E fazia tudo literalmente a pé. Tudo. Tudo que vocês possam imaginar. A gente não pegou o carro uma vez para nenhum lugar. A gente fazia tudo a pé. É verdade. Não pensei nisso. Sim. E outra coisa. Os uruguaios, eles são maravilhosos. Maravilhosos. Eles se tratam muito bem. É um povo muito... Gente boa. É. É um povo muito amável, sabe? Muito gentil. É. E qualquer uruguaio sabe falar, obviamente, espanhol. Português, né? Porque eles tiveram... A maioria teve que aprender com a quantidade de brasileiros que estavam indo. E inglês. Sim. Porque eles... É. A indústria do turismo é muito forte. Sim. Para eles. É. E o Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes. E 1 milhão e meio vive em Montevideo. Então, é realmente a cidade grande deles. Não é assim. Uma das cidades grandes. Não é. Sim. Uma cidade grande do país. Um estado super pequeno. Mas, realmente, os uruguaios... Uruguaios? Não. Como é que é em português? Uruguaios. Uruguaios. É. Mas eu queria falar uruguaios. Como eles falam. É. Mas é um povo tão caloroso, tão... Me lembra muito dos mineiros. Lembra. Lembra. E o Uruguai, ele tem uma mistura de culturas muito forte. Porque eles já foram do Brasil. Eles já foram de Portugal. Eles já foram da Espanha. Eles já foram da Alemanha. Já foram da Inglaterra. Já foram da Argentina. Eles já foram de todo mundo. É. Claro que, como qualquer outro país, eles têm os seus problemas. Não é... Tudo é 7 mil maravilhas. Mas é um... A Montevideo é uma cidade mais cara. Né? Não é uma cidade barata. Não. É... Mas tudo que você faz de lá, por exemplo, as comidas, o que você pagar pela comida vai ser a melhor comida que você já comeu na sua vida. É. A gente pode falar sobre a comida um pouco? Claro. Conta um pouco. Porque a gente comeu tão bom, mas... Tão bem. Tão bem. Eu sabia. Mas, nossa. Nossa senhora. Tipo, o Tivato. Que é um sanduíche uruguaijo que tem tudo. Que tem bife, tem ovo, tem sei lá. É meu sanduíche predileto. Hoje em dia. Eu sou um homem que ama sanduíche. Tivato é foda, gente. Desculpa. Tivato é muito gostoso. Eu não consigo comer porque eu acho muito grande. Então, eu prefiro um bom pedaço de carne. Me desculpem os vegetarianos. Do que um Tivato. Não, mas é uma loucura que a gente não come muita carne. E lá tem tipo cinco vacas por cada pessoa. É. E é muito engraçado porque por causa da cultura, da influência italiana que o Uruguai teve. Lá eles falam que a gente come pasta e carne. É, mas a carne é muito, muito boa lá. É muito boa. Você, quando estava em Colônia de Sacramento, você foi dormindo no ônibus. Eu fui acordada. E aí, a gente passou para uma parte de campo que mostram todas as pequenas fazendas. Porque, lembrando, um milhão e meio de pessoas são agricultores e são fazendeiros. E tem gado e etc. Sim. Então, realmente, o Uruguai é um lugar de vacas. De criação de vacas. E de carne. De corte de carne, né? Sim, sim. E aí, eu comecei a olhar, assim, as vaquinhas. E falei, ai, que bonitinhos. Aí, eu lembrei, gente, eu estou no Uruguai. Isso aqui não é para tirar leite. Isso aqui é para comer. E aí, eu comecei a ter um pouco de nervoso do que ia acontecer. É. Porque, né? Você fica vendo aquilo. E eu e Foster, a gente não come tanta carne vermelha. É. A gente... Não é que a gente não goste. A gente simplesmente não é do nosso dia a dia. Não, eu prefiro um peixe. Sei lá. É, exatamente. E aí, acho que no penúltimo dia, um olhou para o outro e falou, bom, a gente precisa comer carne. E aí, lembra que a gente fez aquele bife? Sim. Que foi uma delícia. Lembro. E também, não estou lembrando do nome do lugar onde a gente viu o show do tango. Pré-museum. 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 Isso, Pré-museum. Bom, quer explicar um pouco sobre esse lugar? É. É um lugar fantástico. que tem, talvez, a melhor comida que eu comi na minha vida. E tem, tipo, sete pratos diferentes. E tem um show de tango fantástico. E é uma casa antiga que tem tantas coisas nas paredes. É, tipo, um... Sei lá. Não sei. Talvez você pode explicar um pouco melhor. Sim. Essa casa era um museu, né? Que é o pai e o filho que tomavam conta. E é um museu de como que os antigos uruguaios costumavam viver. Então, por exemplo, tem recibo de uma costureira. Tem aquecedor. Tem as panelas antigas. É assim. Tudo que vocês podem imaginar de coisas de casa, eles começaram a colecionar. Então, cadeiras antigas, móveis antigos, ternos antigos. Tudo antigo. E um belo dia, eles resolveram transformar o museu em um restaurante também. Só que não é um qualquer restaurante. Você não pode chegar, bater na porta e entrar. Você tem que fazer uma reserva antes. E você não sabe o quanto vai pagar, né? A gente teve muita dificuldade de encontrar o valor. Na verdade, eu não lembro o quanto a gente paguei. Porque a gente pagou. É, 70 dólares para cada um. É, é. É caro, mas super vale a pena. Não, mas calma. Mas com os sete pratos, a gente ficou... Eram seis. Eram seis pratos. Eram quatro entradas, um prato principal e a sobremesa. E água e vinho à vontade. Se você quisesse tomar seis garrafas de vinho, você poderia tomar seis garrafas de vinho. Só que a gente não consegue. Não lembro, mas a gente tomou vários. A gente tomou duas. É, tá. A Alexia lembra. Eu lembro. E o show de tango não é com dançarinos. É uma banda, né? É um grupo de tango. Que com cantor, pianista... Qual o nome daquele instrumento grande? É baixo. É aquele grandão e gordão, sabe? Aquele instrumento grande. Esqueci o nome. É, pode ser em Paris, amor. É. E são, no máximo, vinte meses. É. E nós fomos os primeiros a chegar. Então, quando todas as mesas estão prontas, tudo sai ao mesmo tempo. Então, todo mundo recebe a primeira entrada junto, a segunda entrada junto e assim vai. Só tem dois garçons e provavelmente cinco pessoas na cozinha. E o dono, que é o mais novo, que é tipo da nossa idade, fica lá, dando atenção para todo mundo. É, ela é super legal. Tipo, meio surfista. É, não. Que a gente viu ela várias vezes pela rua. Falou, tipo, oi, aí, beleza. Qual o nome dele? Não lembro. Santiago ou não? Salvador. Não lembro. Mas, enfim. Era alguma coisa assim. Experiência fantástica. Não, experiência fantástica. E eu estou fazendo a questão de contar tudo porque eu acho que todo mundo que for a Montevideo tem que ir nesse lugar. Precisa ir. É, assim. Sim. Sim. Não existe outra opção. Eu concordo. Então, Alexia, eu acho que é basicamente isso. Que Uruguai, país sensacional, Montevideo, país sensacional. Se você está viajando para o Brasil, você deve visitar o Uruguai também. Sim, com certeza. E é isso. Dá para você ir para o sul do Brasil em dois tempos também. Então, é fácil. Exatamente. Bom, Alexia, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.